Minha amor Com mágoa no coração Minha mãe É que o amor que eu vivo está diferente Não há mais paz entre gente Não sei se fico ou se não Minha mãe Não queria preocupar-te com problemas Mas tenho-te a ti apenas Para me dizeres que fazer Minha mãe Eu juro desta vez Que vou escutar Já não vou mais ignorar O que tiveres para dizer Diz-me que passo da vida Se parto Eu preciso de um conselho amigo Como todos ao gastar mais ninguém Diz-me que acabo com tudo Ou seja, estou perdido Por isso te peço Um conselho de nós Minha mãe Promete-me depois Me desligar Não vais ficar a chorar Agora já estou melhor Minha mãe Como tu sabes Como tu sabes dar mais ninguém Diz-me que acabo com tudo Conselho de nós Estou perdida Por isso te peço Um conselho de nós Desde que passo da vida Se parto Eu preciso de um conselho amigo Como tu sabes dar mais ninguém Diz-me que acabo com tudo Ou se reduzo Estou perdida Por isso te peço Um conselho de nós Diz-me que passo da vida Se parto Eu preciso de um conselho amigo Como tu sabes dar mais ninguém Diz-me que acabo com tudo Ou seja, estou perdida Por isso te peço Um conselho de nós Um conselho de nós Um conselho de nós Um conselho de nós Um conselho de nós